Senhoras Improváveis, senhoras e senhores! Piores formas de tirar sua amiga da bad. Ai, amiga... Ai, olha, tudo bem e tal, ele te deixou, a atual dele é linda... Magra... Inteligente, mas... Ah, sei lá... Pelo menos não é você, né? Piores momentos para um alarme. Esse é o meu apartamento? Uau... Rapidinho, é só... Ai, caralho, qual é a combinação? Não é seu esse apartamento, né? Me tira daqui! Me tira daqui! Propagandas Improváveis para Faculdades Se você tá precisando de uma educação superior com conteúdo religioso... Moral e cívico... Não deixe de vir pra Universal! Sal! E se você acordasse sendo a sua mãe? Eu preciso te falar umas coisas... Cenas Improváveis, senhoras e senhores, e todo mundo joga... Momentos estranhos para se usar um apito... Momentos estranhos para se usar um apito... Sete horas, amor! Obrigado! Finais Improváveis para uma fila... Oi! Oi? Comecei aqui! E se jogos de videogame fossem reais? Tia, parou, pode ficar paradinha, pode ficar paradinha! Caduquem! Cenas Improváveis, todo mundo joga Cenas Improváveis! Motivos Improváveis para se atirar de um cruzeiro em alto mar! Eu não sou fã do Roberto Carlos! Ah! Ah! Motivos Improváveis para chamar o garçom! Pois não? Por favor, vem cá! Atrás de mim aqui! Prende meu sutiã que abriu! Cenas Não Vistas no Muro de Berlim! Fora... Temer... O que não fazer quando cantar no The Voice? O que não fazer quando cantar no The Voice? I can't leave... To... I can't leave... I can't... Posiciona o microfone direito! Cenas Improváveis, todos jogam, todos de pé... Primeira dela será... Propagandas Improváveis para Demaquilante! Demaquilante a vida como ela é! Você passa... E a beleza vai embora! Cenas do primeiro dia de trabalho de um policial numa blitz! É... Para! Desculpa, é que é meu primeiro dia e eu queria fazer uma selfie nossa! Ah, lógico! Seu primeiro bêbado que tá pegando agora! A primeira ligação de Grambel! Não vejo a hora de inventar um negocinho que faz assim, pra liberar? Como é que... Alô? Alô? Ui! Filho? Ui! Ai, filho, que bom que você inventou isso, viu? Ai, mãe... Que bom que você inventou! Eu tava só esperando você inventar pra poder amolar a tua vida! Mãe, agora eu não posso falar, tô no túnel! O pior repórter do mundo! Estamos aqui em praça pública para investigar como o cidadão brasileiro faz o salário durar até o final do mês! Estamos aqui com o Jefferson... Jefferson, e aí, quais são os truques pro salário durar? O meu não dura! Não sei, né? Aí a gente faz... Não, é que o meu não dura... Não, a gente faz... Não, é que... Eu sei o que você vai dizer! Ele vai dizer que o dele não dura, aí vai dizer... Você é filha do Galvão Bueno? Imagina! Entra, sai! Todos jogam! Funilaria é o ambiente do entra, sai... Chamou? Tô procurando o Jorjão! Ah, e você? Sou o Jorjão! Tá diferente, Jorjão! Deixei crescer o cabelo! A gente demora anos pra construir uma reputação estabelecida... Não fala com ele não, porque ele não fala português, entendeu? Esse cara aqui é estrangeiro! I'm not from here! Ele não é from here! Dá pra reconhecer, eu reconheço! Não pode olhar aí não, ei! Mal agora eu ficar olhando os carros no movimento aí, tá todo mundo... Tá parado, é por isso que eu vim aqui! É o movimento do conceito! É isso que eu tô falando, o senhor não deixa as pessoas terminar de falar, só porque nós é humilde! Ó... Quadrado Improvável, todos jogam... Treta! Treta é o título do Quadrado Improvável que começa agora! Filho, você tá brigando na rua, pelo amor de Deus! Brigando não, mãe, é a treta, é diferente! Filho, pelo amor... De briga, mãe! Se você me fala, quando um não quer dois, não briga! Então por que você quis? Porque é treta, não é briga! Filho... Treta é tipo... Treta vale a mãe! Eu tô brigando pela senhora! Coce por mim! É... Treta é isso! Aconteceu, mãe, eu não posso deixar eles falarem da senhora! Filho, é o seguinte... Você vai lá e você quebra a cara de um por um! Porque eu não te eduquei pra trazer desaforo pra casa, ainda mais quando desaforo tem a ver com a sua mãe! O nome disso é treta! O nome disso é treta! E treta é isso aí, mãe! Tretem isso aí, filho! Me presta uma faca da cozinha! Claro! É pronto, mãe! Nossa, filho... É muito sangue, né? Sangue, 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 sangue pingando! Pinga, pinga sangue! Você tá sujando meu chão, reparou? É treta, mãe? É treta! Cenas improváveis todos jogam... O que não fazer quando trocar o pneu do carro? Ah, não gostei! Negócio de Feng Shui, eu vou passar esse pra cá, esse daqui eu vou passar pra cá! Não! Piores nomes de Wi-Fi! Sérgio... Webtec... Não existe Wi-Fi de graça! Piores coisas para se ler em uma caixa de brinquedo! Iba! Presente de Natal! Os judeus, favor, não abram! Sarah, Sarah, vem pra casa! Ah, mamãe! Campanhas políticas improváveis! Hello! Não sei se vocês me conhecem, eu mal falo português direito, mas gostaria muito de me eleger porque entendo muito dos problemas do país, todas as coisas que estão erradas e eu vou fazer e vou doar plásticas para todos porque todos precisam ficar mais bonitas! 20, 21, 21, 25, 25... Vamos jogar Jogo das Frases com o Daniel e a Sheila... Muito bem, seu Davi! O que foi que você viu? Uma valsa! Valsa é o tema do Jogo das Frases que começa agora! Olha que gato, filha! Olha que gato! Olha as orelhas dele! Que lindas! Olha, papai, a única vantagem que eu tô vendo é que ele é mais alto que eu! O Anderson, o Elid e a Sheila vão jogar o jogo do troca... Vou jogar bola! É a frase que dá título ao jogo do troca que começa... Pai! Você, vocês não deviam ter preconceito, eu vou jogar bola! Filha... A nossa filha jogando bola! Troca! A nossa filha batendo uma boleca! Troca! A nossa filha... Mas pai, pai, eu sou boa! Eu tô no time da escola! Troca! Eu tô no time de Deus! Ai, não! Meu Deus, futebol evangélico não era... Imagina, imagina! São 30 minutos de oração no vestiário pra 10 minutos de jogo! Isso não foi um pedido, foi um comunicado! Pode ir, filha! A gente segue ela! Você veio jogar hoje em nome de Jesus! Refazendo a Cena, quem joga é Elid e Sheila! O título do Refazendo a Cena é Estagiário de Tatuador, que começa agora! Seu cobra! Seu cobra! Nossa senhora